E aí pessoal, beleza? Trazendo pra vocês aqui, pessoal, ó, mais um vídeo aqui, ó, e agora, pessoal, já é possível vocês já tá jogando o Super Mario Bros. 3D Land aqui, ó, no emulador Citra aqui em português do Brasil, e pessoal, eu vou tá deixando esse link do site aqui também na descrição e também eu vou tá ensinando também no vídeo também como que vocês vão fazer a tradução do game, e como vocês podem ver, ó, o projeto que eles fizeram aqui é o da tradução, ó, E aí como vocês podem ver, ó, é compatível com o NTS, com a versão americana, ó, pessoal, é só compatível só com a versão americana, versão 1.0, é, texto 100%, acento 100%, revisão 100%, revisão em game 100%, aqui tem uns screenshots também, pessoal, pra vocês estarem olhando aí E aqui é pra quem tem o Nintendo 3DS também, que aí pode funcionar também, já funciona no 3DS, e aqui também tá explicando como que vocês vão fazer pra usar no 3DS, né, e aqui vocês vão fazer o download do... Da tradução pro emulador Citra, né, versão do Citra, e pessoal, feito o download dos arquivos, aí vocês vão extrair o arquivo, vai junto com essa pasta aqui, ó, SM3D, LANT, PET, PT, BR, aí que que vocês vão fazer, pessoal? Vocês vão baixar a ROM aí do Super Mario 3D LANT, aí, ó, americana, descriptografada, né, por emulador Citra, vocês baixando ela, vocês vão extrair a ROM pra cá, ó, extraiu, vocês vão executar o Delta PET aqui, ó, LIT, aí feito isso, pessoal, vocês vão vincar, ó, original file, no caso aqui é a ROM file, aí vocês vão vincar e abrir ela, ó, É colocar ela aqui, ó, o Super Mario 3D LANT, é o S, A, decrypt, vocês vão clicar aqui, ó, em abrir, depois vocês vão vincar em X, Delta, PET, aí vocês vão vincar em abrir, aí vocês vão colocar o SM3D LANT, PET, PT, BR, vocês vão clicar aqui em abrir, ó, feito isso, pessoal, vocês vão clicar aqui, ó, em aplicar, aí, ó, PET, sucesso, aplicate, pronto, vocês vão clicar em OK, vocês vão fechar isso aqui, aí, pessoal, aí vocês vão vincar, ó, é, Citra Canary, tô usando a Canary de hoje, pessoal, aí eu vou abrir o exemplo, o diretório do game aqui, ó, eu vou mostrar pra vocês que tá funcionando, eu vou abrir o game aqui, ó, mostrar pra vocês que tá funcionando a tradução, e aí como você pode olhar, ó, 100% tradutivo no português Brasil, com nenhuma erro de tradução, aí como vocês podem olhar, ó, 100% tradutivo no português Brasil, com nenhuma erro de tradução, aí como vocês podem olhar, iah que vaiischar, ó, 100% tradutivo no português Brasil, com nenhuma erro de tradução, aí como vocês podem olhar, ó, vitrício, com nenhuma erro de tradução de saúde, com nenhuma erro de tradução konuşativa, né, que nem nenhum erroSA, de essencial vermelho que elas foram vincelados, eu vou foi investir agora, pra vermelho que eles foram, principalmente, um link na testemunha, que são da construção, E até a próxima.